Nós vamos fazer contato com o professor do Departamento de Ciência Política e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia, Jorge Almeida. Bom dia, Jorge. Bom dia, João. Bom dia, ouvintes da Rede Brasil Atual, da Rádio Brasil Atual e teleouvintes da TVT. E a gente tem feito aqui, Jorge, um balanço de como está o panorama das eleições nas principais cidades brasileiras e a gente quer saber de como está a campanha em Salvador. Quais são os principais temas? Como que está se desenvolvendo essa campanha para a Prefeitura de Salvador, Jorge? Bem, aqui em Salvador são nove candidatos. Um candidato que é o representante da atual administração, Bruno Reis, do DEM. A Prefeitura está sendo governada pelo ACM Neto, concluindo seu segundo mandato. Temos seis candidaturas do campo, onde está o governador, Rui Costa, do PT. Seis candidaturas. E duas candidaturas que correm por fora desses dois campos. Uma do PSOL, que é o Hilton Coelho, e outra da extrema-direita bolsonarista, que é o César Leite. Então, esses são, digamos assim, de certa maneira, os campos políticos que estão presentes na campanha. O prefeito conseguiu unificar toda a sua base de apoio numa candidatura única. O campo do governador saiu dividido e essas duas forças por fora. Uma, efetivamente, à esquerda e outra na extrema-direita. Por enquanto, o que as pesquisas têm apresentado, com alguma diferença entre umas e outras, é a candidatura do DEM bem na frente, cerca de 40% das intenções de voto nas pesquisas estimuladas. Depois, há três candidaturas que estão aí, mais ou menos, em torno de 10%. Que é a da Major Denise, candidata do PT, Olívia Santana, do PCdoB, e o Pastor Sargento Isidório. Também os três nessa faixa. Depois, nós temos uma outra faixa de intenção de voto, onde está o Hilton Coelho, do PSOL, o Bacelar, e o César Leite, que é essa candidatura do PRTB. A campanha, a meu ver, está principalmente centrada em temas administrativos, uma certa disputa de quem tem melhores propostas, quem faz o melhor governo, se a prefeitura ou o governo do Estado. exceto, eu diria assim, daqueles partidos e candidaturas que têm acesso ao horário gratuito de televisão, o Hilton Coelho, do PSOL, e dos que não têm o César Leite, porque ele não tem acesso, não tem bancada suficiente para se apresentar no horário gratuito de TV. Então, a campanha está principalmente nisso. Então, na minha opinião, as candidaturas das principais forças políticas representadas pelo governo do Estado e pela prefeitura não estão se diferenciando muito do ponto de vista político. As questões de ordem política mais gerais, as divergências mais abrangentes, mais profundas, que poderiam aparecer entre essas forças, não estão aparecendo. É muito mais uma disputa entre quem fez mais obras por Salvador, quem poderá fazer melhor, quem está governando bem Salvador. No caso, o discurso do Bruno Reis e do DEM é esse, então é a continuidade. E quem é que pode aplicar em Salvador as políticas do governo do Estado? Essas são as duas candidaturas que eu já falei aqui do PRTB e do PSOL. Então, com isso, eu tendo a achar que quem está levando a vantagem com esse tipo de disputa, de conteúdo que está se apresentando, é efetivamente a candidatura do DEM. Além de ter uma prefeitura bem avaliada, são oito anos de prefeitura, o Assem Neto assumiu a prefeitura depois de oito anos de governo do João Henrique, do PDT, que saiu com avaliação péssima. A cidade, realmente, um grande consenso na cidade, que a cidade estava muito destruída, até nos seus elementos mais básicos, físicos. Então, de alguma maneira, qualquer um que assumisse e organizasse um pouco a cidade já teria uma avaliação positiva. E há uma avaliação predominante positiva, pelo menos isso é o que está sendo apresentado nas pesquisas, a respeito da administração de Assem Neto. Também há uma avaliação positiva do governo do Estado, do Rui Costa e do PT. Mas o que parece é que se o debate continua, a discussão continua entre os principais candidatos, principalmente baseados nisso, eu digo principais no sentido dos que estão apresentando, por enquanto, melhor intenção de voto e que tem uma base administrativa maior, a disputa fica em torno disso, em torno de máquinas eleitorais, do governo de um lado, da prefeitura do outro, conjunto de candidatos que mais ou menos fazem campanha de vereadores, porque são 1.400 candidatos a vereador em Salvador, a maioria das candidaturas estão vinculadas também ao atual prefeito da candidatura de Bruno Reis, e isso também influencia. E, por outro lado, a campanha das redes, que, apesar de ter, nós sabemos, esse elemento de uma possibilidade de maior democratização, por outro lado, também vem sendo cada vez mais dirigida e potencializada por quem tem mais recursos materiais. Então, por enquanto, acho que é isso que está se dando aqui. E, como eu falei, é seto no caso do PRTB, que critica o conjunto das candidaturas pela direita e faz um discurso bolsonarista de defesa de Bolsonaro, e, por outro lado, a candidatura do Hilton Coelho, que tem procurado fazer uma crítica aos três níveis administrativos, a prefeitura, o governo do Estado e o governo federal, e tentado apresentar propostas alternativas, que não sejam, dentro desse campo, mais administrativistas, eu diria, de quem tem mais competência para governar, mas que contam com um tempo insignificante na televisão, e, na verdade, só tem o espaço que ele tem para apresentar as propostas, vamos dizer assim, uma linha mais propositiva está nas redes sociais. Agora, Jorge, quando você citou a questão da avaliação do prefeito e do governador, segundo a pesquisa de Ibope, aqui, feita entre 3 e 4 de outubro, o ACM Neto tem aqui 73% de avaliação de ótimo e bom, Rui Costa, 64%. São avaliações bastante semelhantes, mas, quando a gente vê ali as candidaturas, existe uma distância muito grande ainda, pelo menos, segundo as sondagens, do candidato do DEM para os demais que representam aí o campo do governador Rui Costa. Isso é por conta dessa divisão mesmo em candidaturas, ou você acha que a condução do ACM Neto dentro do âmbito da pandemia acabou fazendo uma diferença, também fortalecendo a administração municipal? Esse é outro elemento, digamos assim, de indiferenciação, porque, de modo geral, nós podemos dizer assim, tanto o comportamento do prefeito em geral, a sua visão de cidade, a sua concepção urbana, de política urbana, do prefeito quanto do governador, porque o governador intervém, o governo do estado intervém muito aqui em Salvador, são muito semelhantes. É difícil você, entre eles, mostrar uma diferença. Por outro lado, o comportamento em relação à pandemia também foi semelhante. No começo, um certo atraso em entender a importância das medidas de isolamento social, etc., depois ambos assumiram, nesse aspecto, essas políticas também de forma muito parecida, com algumas vacilações no meio do caminho, mas a política de ambos é muito semelhante. E, por outro lado, eles não têm uma crítica ao outro em relação aos problemas evidentes para enfrentamento da pandemia que estão, são anteriores à pandemia, diz respeito à preparação do ponto de vista sanitário e de atendimento de saúde da população e é precária, é bastante insuficiente, tanto aquela fornecida pela prefeitura como pelo governo do estado. Então, há, de fato, uma certa indiferenciação em relação a isso. Se, ou, no meu ponto de vista, se não há uma contraposição política mais abrangente, a indiferenciação favorece ao prefeito porque, de qualquer jeito, mesmo os dois tendo uma boa avaliação, é o prefeito que está no dia a dia da cidade e é uma eleição municipal. Então, essa que é a questão. Na outra eleição para governador anterior, o ACM Neto tinha ameaçado sair candidato a governador, depois preferiu não sair, talvez avaliando essa circunstância de que, mesmo tendo uma avaliação positiva em Salvador, na medida que seria uma eleição para governador, talvez ele ficasse numa situação mais difícil. Quanto à divisão das candidaturas do governo, eu acredito que não é esse o principal problema porque, na verdade, eles nem somados estão conseguindo obter até o momento um número de intenções de voto que permitiria o segundo turno. Isso não significa que já esteja garantido o segundo turno. Por outro lado, há muitas especulações de que essa divisão também foi uma coisa articulada pelo próprio governador para facilitar a realização de um segundo turno. mas, de qualquer jeito, tendo sido ou não uma coisa planejada, o fato é que esse processo não está conseguindo até agora conseguir obter essa condição. Mas isso não afasta essa possibilidade. Afinal de contas, nós temos aí umas três semanas de campanha e o PT agora começou a investir na figura de Lula que iniciou hoje sexta-feira, acho que desde quarta-feira, terça ou quarta-feira, ele entrou no horário gratuito pedindo voto para o Major Denisse. Sempre pode ter alguma influência. Não sei se será uma influência suficiente para isso, porque o que nós estamos vendo em outras cidades onde Lula entrou em apoio à candidatura do PT isso não tem tido tanto impacto assim. As intenções de voto no próprio caso de São Paulo, onde Lula está desde o primeiro dia do horário de televisão, até agora tem influenciado pouco. Ajudou o Tato sair lá do 1%, 2% e tal, mas tem influenciado pouco até agora. Mas, em todo caso, acredito que vai ter alguma influência e que pode ajudar o Major Denisse pelo menos ela sair dessa faixa embolada aqui e subir um pouco em relação a isso. Mas são três semanas de campanha e, evidentemente, muita coisa ainda pode acontecer daqui para lá. E a gente vai continuar acompanhando o andamento da campanha das eleições em Salvador. Jorge, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Ok, eu que agradeço, Glauco, essa oportunidade de estar aqui falando para a TVT e ir para a Rádio Brasil Atual. Nós conversamos aqui com o professor do Departamento de Ciência Política e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia, Jorge Almeida. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.